Nós vamos agora para as imagens do helicóptero, que mostram a Assembleia completamente tomada nesse momento por milhares de fãs, e ao lado do Eduardo Ribeiro, uma grande figura do humor brasileiro que por diversas vezes esteve no programa do Gugu, Eduardo. É isso, Bate, é uma pessoa que personifica o que o Gugu sempre defendeu, levar alegria, entreter, animar, mostrar que existe esperança por trás, às vezes, do noticiário ruim. Vamos lembrar aqui que o Gugu, ele tentou fazer pedagogia, ou quis fazer pedagogia, parou, começou odontologia, parou, foi se formar em jornalismo, e ele confidenciou aos amigos que ele queria ser jornalista sério, entre aspas, correspondente internacional, participar de grandes coberturas. Para profissionais como nós da comunicação, está aqui num dia de hoje, não é só render homenagens, mas é dar sequência a essa missão que ele escolheu para ele e para a vida dele. Tom Cavalcante aqui ao meu lado, ouvindo as suas palavras também, Bate. O Tom mandou mensagem para o Gugu no dia 4 de novembro, quando saiu aquela notícia terrível e falsa, que dias depois se tornaria verdadeira, da morte do Gugu. É, uma infeliz coincidência. Boa tarde, Bate, boa tarde, Eduardo, a todos da Record, espalhadas aí pelo mundo, nessa tarde triste para o país. A gente só tem que enaltecer a figura do Gugu. A cena triste aqui atrás da gente, desse caixão, desse velório, a gente olha para o céu e pede a Deus que ele já esteja junto dele, já olhando aqui para baixo e naturalmente, eu falei agora com a esposa, com o João, com as meninas, e eu digo que a espiritualidade dele era muito grande, era um cara muito fervoroso, um cara muito devoto a Deus. Então, acho que ele consegue passar, e eu senti isso agora, conversando com a esposa, com o filho, consegue passar essa energia, essa força de que levanta a cabeça e eu vim me despedir de vocês, como o João mesmo falou, vamos, ele veio só se despedir da gente aqui em Orlando, nem a mala ele abriu. Workaholic completo, essa que era a característica que você mais determinava nele? Ele era um artista, na acepção da palavra, era um visionário, é o cara que agitou esse Brasil para um povão de audiência, é o cara que mexe com grupos para fazer frente a menudo, com dominó, com polegar, é o cara que vai lá em Las Vegas, consegue trazer o Mister M e desvendar os mistérios da mágica, causando polêmica, o Gugu era assim, o cara que tinha o parque de diversões temáticas, o cara que tinha estúdios de televisão, então, assim, um profissional exemplar, dedicado, estava falando para Eduardo, ele atuando parecia um bonequinho no palco, né? Tamanha, tamanhos os detalhes dele, a postura dele, a performance dele, a maneira de falar devagar, e de uma timidez enorme, a gente estava comentando aqui, mas o carisma superava tudo isso, esse era o Gugu. Parecia que se dividia em dois, bate, Tom Cavalcante te escuta nesse instante. Ô Tom, você me chamou a atenção, tá me ouvindo, Tom? Oi, bate, pode falar, desculpe. Oi, Tom, você chamou a atenção dessa conversa com o Gugu, né? Tô ouvindo, sim. Três semanas atrás, quando saiu aquele boato, né? Aquela notícia falsa da morte do Gugu, que ele teria tido um infarto, e que tempos depois, né? Horas depois, ele coloca na internet que estava na Ásia e estava muito bem, que tinha sido uma mentira. Como é que foi esse seu último contato com o Gugu? Queria que você tentasse se lembrar. Tá, inclusive eu postei no meu Instagram, né, como forma de despedida, porque eu muito lisonjeado recebo, recebo ali um elogio dele, como ali, obrigado meu irmão, tô com você, grande, tá lá no meu, tá aí no meu Instagram, quem quiser ver. Você escreveu pra ele falando, aproveita aí as férias. É, verdade, verdade. Quando saiu a notícia, eu chamei a atenção dele, eu digo, ô Gugu, não dá palanque pra esse tipo de coisa, não. Aproveita a tua vida aí, gasta esse dinheiro que você vem ganhando na vida toda e merecidamente, curte a tua vida. E ele disse, obrigado meu irmão. E é isso, eu acho que ele estava num momento mágico da vida dele, e aí acontece essa armadilha. Vai entender, né? Um forro que cede de uma casa linda que ele estava curtindo. A gente vê essa dedicação dele de ver ali pessoalmente o ar-condicionado. Teria condição de ter chamado lá um técnico, mas antes, eu quero ver de pé, estava, isso é uma demonstração de que estava muito apaixonado pela casa, pela família. Certo, Tom, obrigado pela sua gentileza, pelo seu depoimento, Eduardo Ribeiro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Tom.